Hoje vai ter festa na casinha, vi se valorar novinha Que mete na pele e dispensa camisinha Só novinha tralha, tudo fora da lei Tem que ver relíquias, filha, é a que eu convidei Vixe filha, vai as quebra e as que monta Em cima da pica e só desce quando tá tonta Vixe filha, vai as quebra e as que monta Em cima da pica e só desce quando tá tonta Vixe filha, vai as quebra e as que monta Em cima da pica e só desce quando tá tonta Mas cliente é de Caxia, a outra é de São João Depois que bebe, bate, segundo intenção O mar de Nova Iguaçu, a outra é de Belforros Depois que tá doidinha, quer pular no pau dos outros Vixe, filha, vai, quebra E as que montam em cima da pique Só desce quando tá tonta Vixe, filha, vai, quebra E as que montam em cima da pique Só desce quando tá tonta Vixe, filha, vai, quebra E as que montam em cima da pique Só desce quando tá tonta Hoje vai ter festa na casinha Vixe, vai, agora, novinha Que mexe na pele e dispensa com a mesinha Só novinha, tralha Tudo fora da lei Tem que ver relíquias, filha É que eu convidei Vixe, filha, vai, quebra E as que montam em cima da pique Só desce quando tá tonta Só desce quando tá tonta Mas cliente é de Caxia A outra é de São João Depois que bebe, bate Depois que bebe, bate Segunda intenção O mar de novo e igual a sua A outra é de Bel forroço Depois que tá doidinha Quer pular no pau dos outros Vixe, filha, vai, quebra E as que montam em cima da pique Só desce quando tá tonta Vixe, filha Vai, quebra E as que montam em cima da pique Só desce quando tá tonta Vixe, filha Vai, quebra E as que montam em cima da pique Só desce quando tá tonta Vixe, filha